Ligou? E agora? É do lado? De novo? E agora? Tá, piscando vermelho Alô, vamos largar Supermista Largada de Supermista primeiro, pra duas voltas Atenção Vamos só conferir aqui Cris Picoa Loco Bahá Dinalu Evaá Saqua Atenção Vamos pra largada Três Dois Vai Atenção 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 Aldeia Juanita Elite Bolivó Loco Bahá Osca 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 Roku Aloha Aldeia Aldeia Bahá João Halê Dinalu MTS Aguarde um pouco, vamos aguardar um pouco Tep Atenção Tep Tep Tchau, tchau. 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 Up! 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 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Hup! 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 Hup!